O mundo vem parar na ilha grande Meu prédio é o único ano, óbvio ano Mas o moleque já cansa Pastilhas com o novidades O mundo vem parar na ilha grande Meu prédio é o único da rua Mas o moleque já brincavam Mas o moleque já cansa Pastilhas com o novidades Nossos cantos de pelada Tempente surpento Cabeçada de menino Nossos pais na pressão De se prender massa A vizinhança Crafando direto E a matação Cerrada Crafando direto 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 Qualquer troca era boa Qualquer troca era boa